Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e vamos ter um médico pneumologista que já está aqui no estúdio aguardando para poder nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Por isso, se você tem algum relato, alguma pergunta, está com dificuldade aí para parar de fumar, quer saber mais sobre tratamento e tudo mais, pode mandar sua pergunta para o nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela para você, 98871-9831. Mudamos de assunto agora, porque se você gosta de viajar, tem passagens compradas para visitar algum lugar, certamente está acompanhando as notícias sobre algumas empresas de viagens que enfrentam problemas para honrar com alguns produtos, serviços que foram vendidos. Há cancelamentos, indignação, sobra frustração para quem planejava viajar. Mas e quando uma situação como essa acontece? Quais são os direitos do consumidor que comprou as passagens? Dá para recorrer à justiça, será? Quem explica para a gente é a advogada Camila Zwang. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Vanessa. Muitas dúvidas chegando, porque esse assunto está no fervo do momento, né? Agora, com algumas empresas se pronunciando de que não vão ter como atender essa compra de passagens até o fim do ano, como que tem se manifestado os clientes quando procuram advogado aí? Assim, Vanessa, infelizmente essa questão é bastante recorrente, até saiu na internet a questão, até o meme, se você é advogado e ninguém te procurou para falar da 1, 2, 3 milhas, reveja o seu marketing jurídico, porque afetou várias pessoas. O que acontece? Essa empresa, ela vendia passagens promo, que você poderia embarcar um dia antes ou um dia depois, só que eles vendiam muito além do período de emissão. Quando você emite em uma companhia aérea, você consegue emitir para no máximo daqui a 11 meses. E eles acabavam vendendo para daqui a um ano, dois anos. E agora, e um preço muito baixo. E agora saiu a notícia de que eles não vão conseguir honrar quem tem passagem da linha promo de setembro até dezembro, não vai conseguir honrar. Fui procurada no escritório por vários consumidores, parei, estudei a matéria, e o que eles estão fazendo? Eles estão disponibilizando um voucher para a pessoa, que a pessoa pode pegar esse voucher. No caso específico de uma cliente minha, eram três passagens para Nova York, e eles disponibilizaram cinco vouchers. E ela só poderia usar um voucher por compra, então ela estaria comprando três passagens para ir a Nova York, e sobrariam dois vouchers. Ela teria que arcar com o restante dessa compra. Arcar com a diferença. Só que aí, toda essa história, ela estourou dia 20 de agosto. Dia 21, já tinham várias ações ajuizadas. Em Santa Catarina mesmo, o passo de 50. E aí eu fui pesquisar, muita gente pedindo para mandar, que é um, dois, três mil e zemita. Sua pena é de multa e tal. Só que a gente tem o problema da efetividade. Essa multa, você consegue cobrar? Você vai conseguir cobrar de que forma? Sem preso e ativar patrimônio para responder. Passou dois, três dias, veio uma notícia de que o PROCON do Rio de Janeiro entrou com uma ação coletiva no valor de 40 milhões para resguardar os consumidores. Então eu pensei, bom, qual que é o risco? Se você usa o voucher, coloca mais dinheiro em cima, você tem o risco de vir uma ação coletiva, bloquear aquele valor. E você ser lesado de novo. Então nós optamos por pedir uma liminar com o bloqueio do valor, simplesmente para ressarcir a minha cliente do que ela pagou. Para ela não ficar no prejuízo. Para ela não ficar no prejuízo. Ganhamos a liminar. Foi colocada a ordem de bloqueio no dia 24 de agosto, mas nós ainda não sabemos o resultado. Se tinha dinheiro no CNPJ, dá um, dois, três milhas ou não tinha. Então essa é a grande questão que a gente está esperando ansioso. Até a gente está acompanhando outras notícias, citando outras empresas, mas a gente resolveu citar especialmente um, dois, três milhas, porque é a empresa que está aí provocando essa série de anúncios de cancelamentos, especialmente de setembro a dezembro, né, doutora Camila? Agora sim, por exemplo, eu tenho a passagem, como você falou, para outubro desse ano, não quero voucher. Eu posso então já recorrer? Sim, você pode acionar o judiciário. Inclusive o Ministério da Justiça fez uma nota explicativa dizendo que é direito do consumidor optar pelo reembolso do valor integral. Só que aí, novamente, a gente fica naquela questão. Eles vão conseguir honrar esse reembolso? A empresa afirma, por meio das redes sociais e canais oficiais, de que o único problema afetado são as passagens da linha promo, que as demais serão mantidas. Então, a gente tem que acreditar, e até eu acredito que se estiver recorrendo ao judiciário, eu não vejo elementos para uma antecipação de tutela, um deferimento liminar. Mas a orientação seria, sim, gente, por cautela, não adquirir novos produtos, até porque quando a gente consulta o consumidor.gov, reclame aqui, chovem reclamações. Essa é uma boa orientação, né, doutora Camila, fazer essa busca por comentários de outras pessoas, porque ajuda também na decisão, se compra, se não compra, tal produto ou serviço. E assim, né, Vanessa, sempre é bom lembrar que não existe milagre. Você entrou no site de uma companhia aérea, ah, eu quero ir a Nova York, simulei lá uma passagem, tá, 4 mil reais. Aí, de repente, uma empresa dessa, que não tem avião, não tem escritório, né, um site e muito marketing, ela te oferece a 1.500, que às vezes mal cobre a taxa de embarque, a taxa de embarque não tem promoção, né, a taxa que vai para o aeroporto. Você tem que desconfiar, né. Então, e eu também falo, também, uma outra questão, procura uma agência de turismo. A gente tem, no Brasil, agências de classe A, B e C, que fazem um parcelamento igual a esse site, mas é onde você tem onde recorrer, são empresas com lastro, são empresas, né, eu não vou citar nomes, mas, assim, a gente consegue ter um amparo. Agora, que nem um outro exemplo, o Hotel Urbano, o Hotel Urbano também vendia milagres, passagem para a Disney, sete dias de hospedagem, mil reais. Sim, então, desconfiar, né, dessas ofertas malucas que a gente vê na internet e fazer essa busca por comentários e outras experiências também ajuda, né. Com toda certeza, para a gente evitar esse prejuízo, porque é um sonho. Tem uma outra notícia que foi bastante vinculada, Juíza de São Paulo bloqueia 40... É, determina o bloqueio, até agora a gente não sabe se deu certo ou não. Determina o bloqueio de 44 mil para garantir o sonho de uma família de conhecer a Europa. Também, consumidores que já pagaram, estão esperando a contraprestação por parte da empresa. Mas, até agora, eles não têm uma expectativa de direito. Agora, se vai ser reembolsado, a gente também não sabe. Então, só tem um jeito, é evitar cair no golpe. Então, pelo que você comentou, o reembolso ainda é o melhor caminho, pelo menos para que esse cliente, esse consumidor, não saia no prejuízo. A questão do voucher é questionável, porque ela vai te fazer com que você gaste mais, uma futura compra. E até tem a insegurança mesmo, né? O consumidor passa a ficar inseguro em fazer novas operações, né? Com aquela empresa. Com certeza. E assim, até o hotel urbano, se vocês entrarem para ver, eles pediam 60 dias úteis para reembolso. Ontem, ainda, porque eu ia vir aqui, eu entrei e olhei, tem um monte de reclamações. A nota é péssima, ninguém recomenda. E daí as pessoas esperam, esperam, e não tem um resultado. É muito triste isso, essa falta de comprometimento e de gestão, né? Ainda mais porque a gente está falando de viagem, expectativa, sonhos e tudo mais. Cabe também uma indenização por moral? De repente, uma família inteira comprou uma viagem lá para Paris, Disney, Nova York, qualquer lugar, e aí tinha um sonho de realizar os 40 anos, os 50 anos, de alguém, alguma coisa assim. E aí ficou um abalo naquela família. Com toda certeza, cabe uma indenização por dano moral, mas eu volto na questão de que nós precisamos ter efetividade da indenização. A empresa tem que ter dinheiro para pagar a indenização ou para ser bloqueado na conta corrente, ou em últimos casos, ter patrimônio para responder por aquilo. E essas empresas, elas online, elas geralmente têm muito marketing, não têm lastro. E aí a gente, não adianta você ter uma sentença linda que te reconheceu 20 mil reais de dano moral e você não conseguiu cobrar. Sim. Doutora Camila, muito obrigada pelas informações, várias questões. Vou deixar o seguinte, 988-719-831. Se ficou alguma dúvida ainda, depois a gente pode compartilhar com a doutora Camila e ela manda a resposta e a gente responde ali pelo WhatsApp. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.